Fá, você está indo em bola? Acabou Uma foto a sua Fota Eita, bala que eu não vi Bolândia, que bolândia A bolândia Bolândia Como é você? Ah, bolândia Olha o meu look Nossa, gordudão, gordumes Tchau, tchau, manda tchau Adeus ano velho Adeus ano velho Nossa, é o pigau É o pigau da genina, vai lembrar Ôm sabe, ôm ele não viro Ai, tá? Ah, tá?